E eu falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo muito especial né cara, um vídeo bem bacana aqui pra vocês Porque eu estive pensando, cara, eu acho que os meus inscritos devem estar com um pouco de saudade de E-PES né cara Porque a grande maioria dos jogadores de E-PES já se encontram cansadas do E-Football 2023 né cara E o jogo lançou essa semana né cara, inclusive um dos vídeos mais recentes foi sim eu testando esse jogo né cara Eu fui sim eu testando esse novo lançamento da Konami e vocês já vão ver pela minha cara de felicidade Pelo meu ânimo que hoje já vamos testar um jogo muito melhor né cara No vídeo de hoje nós vamos jogar o genuíno e autêntico E-PES 2023 né rapaziada Porque vocês já viram um PES na história sem ter Master League, sem ter Rumo a Estrelato, sem ter absolutamente nada Mano, eu também não cara, então como eu falei pra vocês, como eu vivo falando Cara, não é porque é feito pela Konami que se trata de PES também tá rapaziada PES é um jogo e futebol é outro Então hoje nós vamos jogar PES 2023 né rapaziada E cara, antes eu só tenho uma dica pra você mano Lembrando, nesse momento do vídeo clica no like, se inscreve aqui no canal Nesse vídeo nós vamos jogar um PES muito foda, atualizado na temporada 2023 tá galera E eu vou jogar com vocês, vou explicar tudo pra vocês no decorrer do vídeo E eu também queria perguntar pra vocês se vocês quiserem que eu traga mais séries nesse PES Mais vídeos nesse PES 2021 atualizado tá rapaziada Deixa aqui nos comentários se você gostaria que eu trouxesse uma Master League Um Rumo a Estrelato nos próximos vídeos Desde que eu quero saber a opinião de vocês, esse vídeo serve mais pra isso Pra eu trazer novos vídeos aqui de futebol, estou bem desanimado né cara Não estou jogando muito esse jogo Eu poderia trazer vídeos de PES cara O que vocês acham, vocês curtiriam? Deixa aqui nos comentários qual série você gostaria de ver aqui no canal Então mano, deixa o seu like, arrebenta o like, se inscreve aqui no canal Lembrando também rapaziada E estamos aqui na tela do PES tá, vou mostrar pra vocês tudo que temos desse jogo Mas lembrando também que o FIFA 23 já está em sua pré-venda lá no site da W2 e Games Então se você ainda não garantiu o seu FIFA, a hora é agora A loja é 100% confiável, com os melhores preços da internet Você pode ver que ele está sendo vendido em todas as suas versões de nova e antiga geração Em versão digital pelo um dos melhores preços Tem ele disponível no PS4, PS5, Xbox One e o Xbox Series Lá no site da W2 e Games, que você encontra aqui no primeiro link da descrição E o primeiro comentário fixado, você consegue um desconto aí Não é o caso, utilize o meu cupom de desconto MLBAOFF Conforme você encontra passo a passo Direitinho aqui no primeiro comentário fixado Então se você não tem FIFA, a hora é agora, não perca tempo Garanta já o seu aqui no primeiro link Da descrição, fechou? Então vamos lá rapaziada, como vocês já estão bem vendo Já estamos aqui no PES 2021 Rapaziada, estamos no PES 2021 ou PES 2023 Como vocês sabem, a Konami No lançamento do PES 2021 eles fizeram algo bem parecido Pegaram o padrão do PES 2020 E atualizaram o jogo com o Season Update do PES 2023 Então dá pra dizer que esse é um... Com o PES 2021 né cara Então dá pra se dizer que sim, esse é um Season Update PES 2023 Season Update né rapaziada Porque eu simplesmente peguei o meu PC Baixei um PES 2021 Crackeado infelizmente Porque eu não consegui encontrar em lugar algum pra vender o jogo né cara Culpa sua Konami E eu instalei um patch bem bacana que atualiza todos os times da temporada 2023 Então cara, esse jogo tá simplesmente sensacional agora né cara Vamos fazer uma gameplay aqui pra mostrar pra vocês O jogo que eu vou fazer vai ser entre São Paulo e Flamengo Vamos fazer um jogo entre São Paulo e Flamengo São Paulo que é o meu time do coração Vamos já antecipar o jogo da Copa do Brasil que vai rolar na... Daqui a algumas semanas né cara Daqui a algumas semanas Como vocês já estão vendo mano, os uniformes já estão sempre atualizados né Cara, tá tudo certinho mano, os times da Europa estão com os uniformes atualizados Com os jogadores mano, tá sensacional Lembrando, se vocês quiserem ter esse tipo de patch Vocês simplesmente precisam ter o... O patch tá Vocês precisam ter o jogo do seu PC O patch 2021 tá rapaziada Para o seu PC E também, vocês também precisam ter um patch E o patch vocês fazem da sua escolha Eu recomendo muito vocês pesquisarem o melhor patch Tem o The Best Tem o BMPS Tem o Marfoot Tem diversos patch tá rapaziada Para vocês pesquisarem aí na internet E escolher o que você mais curtir Tá, aqui estamos com o time do São Paulo Sempre atualizado Na Well Boost Aqui com a foto em 144p Aqui no... No banco de reservas né rapaziada Aqui, aparentemente aqui é o lugar dele né Porque o Jair não põe ele para jogar nunca né cara Nunca O Ferrares também já está aqui Felipe Alves Já está tudo certo né cara Já está tudo certo né mano Eu vou com essa escalação Embora, obviamente, não seja a minha ideal Porque é a que joga na vida real É a escalação que joga na vida real né rapaziada Mano, eu vou jogar no Ferrares Mas provavelmente eu vou perder Porque, quem não sabe O Ferrares é o Lenda E eu não tenho jogado muito o PES 2021 mais né cara Faz tempo que eu não jogo o PES 2021 né mano Jogando mais FIFA E um pouco de fútbol É, eu peguei recente Esse PES 2021 aqui para o PC tá rapaziada Então pra gente eu vou tomar um... Eu vou tomar uma surra Provavelmente eu vou né cara Já simular o jogo de volta da Copa do Brasil Vocês acham que é possível mano Do São Paulo Com o futebolzinho pequeno Que tá jogando virar esse jogo contra o Flamengo Eu acho muito difícil né cara Eu acho muito difícil isso acontecer né velho Mas cara A esperança né rapaziada É a última que morre né mano Vamos lá Vamos pra partida Vamos lá Brasileirão Série A Também com a narração também do Kevin Machado Aí ó Mano, as faces São sem comentários né cara Mano, o Everton Ribeiro Calvo É o melhor de tudo né cara O Everton Ribeiro Calvo É o melhor de tudo né mano Olha isso cara Agora ele já tá cabeludo já né mano Mas aí ele tava calvo ainda né cara Aí ele tava calvo ainda né cara Mas agora ele já tá cabeludo né mano Ele já tá com uma percona já Olha a escalação do São Paulo E claro Dificilmente nesses patches Vocês vão achar algum jogador sem face né Só se for tipo Lá no quarto ou terceiro time só Vocês acham talvez algum sem face Bacana mano Bacana Vamos lá pra partida rapaziada Vamos lá tentar Tentar não Não tomar uma goleada Que nem o São Paulo Vem tomando ultimamente Que nem Nem tomou Numa goleada mas Para o Flamengo Mas vamos lá né rapaziada Vamos lá fazer Essa gameplay Top né velho E matar a saudade também Do PES 21 né cara Eu não tenho nem como falar Ah vamos fazer umas primeiras impressões Uma gameplay pra ver como o jogo tá Porque a gente cansou De jogar esse PES 21 né cara Olha lá vem o Flamengo Boa Cara No 0x0 tá bom né Tá de bom tamanho né cara Mas dá pra ganhar No nível lenda pô Dá pra ganhar Confia E eu quando eu tava jogando direto Eu não ganhava muitos jogos Quando eu fazia as Master League No nível lenda Ainda mais agora Que eu tô muito tempo sem jogar né Mas beleza Olha Puta merda Cara O PES Eu lembro que eu tinha uma dificuldade Primeiramente quando eu jogava Nesses níveis muito altos né cara De marcação né cara De marcação E de infiltração também né cara Atropelou tudo Mas tá aí né cara O do Gabi Foda né mano Olha lá Já tomei o A0 O cabelo do Gabigol também tá Desatualizado Dessa versão que eu tenho Não sei se outra versão seguinte Já atualizou Provavelmente né cara Provavelmente sim né cara Olha isso mano Já tomei meu amigo Mas ele demora muito mano Pra corresponder meu comando Marinho Isso me incomodava muito também Porque os caras Quando jogam nível um pouco mais alto Os caras eles perdem tudo De corpo De dividida Independentemente do time Não é porque o Igor Gomes E perde normalmente né cara Não Vou tomar mais um Olha lá Caralho A cação tá foda hein velho Olha aí ó Porra mano Vamos O Gabriel pelo menos ganhou aqui Puta merda Olha isso Ai caramba Quase que o Jandri Entrega a paçoca né cara Quase que foi o companheiro do gol Acabou o primeiro tempo Caramba velho 1x0 pros caras Fui amassado mano Quer saber rapaziada Eu vou fazer o primeiro tempo No Brasil E eu vou fazer mais um tempo No time da Europa tá rapaziada Pra gente também testar a Europa Pra o vídeo não ficar tão longo né velho Já que é só um vídeo Só pra gente Entre aspas Relembrar o PES né cara Pra galera que tá de saco cheio de futebol Vamos jogar um pouco de PES né mano Sem problema Agora vamos ver Os times europeus Mano Eu vou ir de Barça De Barcelona E De PSG Eu acho que os times Eu acho que esses times Não devem estar tão atualizados Porque esse patch Pelo menos essa versão que eu peguei Eles tem um foco Bem maior Na No Brasileirão né cara No Brasileirão No Na América do Sul em geral né rapaziada Eu não sei se os times da Europa Estão tão atualizados assim Deixa eu ver Puta merda Cara As vezes a gente colocou As pelicueta No time do 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 Barça né cara As vezes a gente colocou As pelicueta É claro O Alba Mengo Que tá aqui ainda Porque ele saiu ontem né cara O dia que eu tô gravando esse vídeo Marcos Alon já tá aqui Não Na verdade ele tá no Barça Tá ligado Só que nessa época que ele colocou Ele não tava ainda É a mesma coisa lá do Do FIFA Mania News Que o O O carinha lá que faz o patch Também ele se emocionou E colocou o Oscar no Flamengo Lá quando o meu patch No FIFA Mania News O Oscar tá no Flamengo Que o Soares tá no River Os caras não esperam acontecer Ele sai que passa E sai que colocando Mesmo né cara Então ó Tá as pelicueta aqui Pelo amor de Deus Os caras que fazem patch Tiver alguém vendo Rapaziada Espera acontecer Espera acontecer Não tem como isso Ó O Kristen Pelo menos De resto tá ok De resto tá da hora Rapaziada De resto tá da hora Vamos assim mesmo Não vou mexer muito não Vamos pro jogo O PSG ali também Tá com um enrico fortíssimo Provavelmente eu vou perder Jogando nesse nível Mas eu vou tentar né cara Fazer aquele gol de honra Os uniformes rapaziada Ó os uniformes Aparentemente os segundos Os uniformes estão desatualizados É Esse tá desatualizado E o do PSG Aparentemente os Os três estão desatualizados Né rapaziada Ó O Real Madrid tá atualizado Então eu vou contra o Real Madrid Vamos fazer um L clássico Né rapaziada Se é que o Real Madrid tá atualizado Vamos dar uma rápida olhada Né O Real Madrid tá com o Casemiro ali ainda Né rapaziada Porque ele saiu Foi praticamente essa semana Dá pra gente ver ali A escalação de restante É aparentemente ok Porque o Real Madrid Não é um time que costuma Mudar tanto né cara Mudar tanto seus jogadores Mas beleza Vamos lá pro jogo Vamos lá para o jogo Uma partida atualizada De Real Clássico 2003 Né cara Mano Sensacional né velho Ah mano Que bosta O placar é o padrão Pensava que ia ter o placar da Não Mas eu acho que deve ser Só a versão da Europa Né rapaziada Que deve ter o placar da La Liga né mano Essa versão aqui que eu tenho Provavelmente não tem né Provavelmente não Eu tô vendo que não tem Que o árbitro É aqueles BR O árbitro BR Vai aplicar Vai aplicar o clássico Puta Detalhe desses pets Tá rapaziada Fiquem cientes Que se vocês pegarem Provavelmente vocês vão ver Um monte de bug Tá Um monte de bug Né cara Aqueles pets Uma consequência Né velho Uma consequência Eu acho que provavelmente Se tiver outras versões É claro que tem pets Tem empresas que não tem Essas versões Tipo Versão de América E versão da Europa Esse que eu peguei Tem né cara Eu tô com a versão Da América Então provavelmente Não tem muitas coisas Da Europa Tá ligado Beleza né rapaziada O placar até que Ficou legalzinho né Pra quem tá acostumado Com placar do eFootball O placar até que Tá legalzinho né cara Ó A Madrid Ó a Barcelona Já é outra coisa hein Lembrando também Que esses pets Também eles fazem Pequenas modificações Gráficas né cara Boa Uma bola Chega a bater Primeiro vamos Gol do Pedri Gol do Pedri cara Levandowski conseguiu Uma bela Ganhou bela Bonitamente A jogada lá atrás Não sei se existe Você viu ali Deu um bugzinho Na luz ali também Olha lá Levandowski Ah não Levandowski Esqueci aí Ah então Eu não sei quem foi Mas beleza Olha lá Boa Jogadaça Jogadaça Vamos Ganhamos Ixi Cubate Não Cubate é outra coisa É claro Uma coisa é jogar com São Paulo Outra coisa Jogar com Barça Né cara Vamos concordar Eu não abaixei o nível Tá rapaziada Olha a pênalti Aí foi pênalti Ah Mentira Boa Sem querer né Mas boa Vamos Ixi Pensei que ia dar certo Por um momento ali Eu pensei que ia dar certo Cara Pedido não Mentira Tomei 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 Cara Nem tempo Direito O Real Madrid é muito bonita Né Ó o Vinicius Jr Ele tá com aqueles dreads Né Mas ele já tirou os dreads Caralho Aí ele deu um breakzinho Muito mentiroso Ali É um pouco mais agradável Jogar com os times europeus Porque eles Sei lá São mais equilibrados Agora com os times BR Eu jogando lá com o São Paulo Os caras do meu time Perdia tudo Que era jogada Eu não falo Que é só porque é o São Paulo É claro Pode ser porque é o São Paulo e o Flamengo Mas eu joguei contra os times Já brasileiros também Em pés Nesse patch em si Basicamente Todos é assim Quando o time O time adversário Jogando no Lenda Todos ficam bons Tá ligado Agora o seu time Depende muito do time Que você escolher mesmo Bora Ah porra Vamos Equilibrado pelo menos Não que o outro Não estivesse Né cara Não que o outro Não estivesse Equilibrado Né cara Boa Boa moleque Nem sei quem é Né cara Agora que eu vi Eu tirei os nomes Eu nem tô vendo Qual jogador é qual Bora Joga aqui Nossa mano É muito bom Jogar um pés 2021 Atualizado Vocês não tem noção Cara É muito melhor Cara É a única Tá ligado Pra você que quer Sei lá Que sonha com a volta do pés Rapaziada A única alternativa Pra você fazer Pra você fazer é isso Que eu tô fazendo Tá ligado Baixar um patch Sei lá Ou baixar um option File Que também atualiza Os uniformes Porque cara Voltar o pés Não vai voltar Tá ligado Você engole o e-football Ou você faz isso Né cara Porque também fazer Master League com os times Desatualizados Que tão no pés 21 Não rola Né véi Cara É o jeito Né rapaziada Pra você que Que não quer ir pro FIFA Né véi Tá acabando Já vai acabar Um a um mesmo Até que eu não fiz Tão feio Né cara Um a um Beleza Nem fiz uma partida Completa Né cara Mas no geral Juntando os dois Tempo foi Né véi Rapaziada Olha os bugs Que eu falo pra vocês De patch Leonardo Vechero De São Paulo Olha lá Os jogadores deles Estão entrando Pior de tudo é isso Olha lá Eu falei isso Em live Tá ligado Ou eles poderiam Excluir essa cena Ou fazer um interno Né mãe Tipo fazer um interno Que não seja todos Do São Paulo Ou excluir essa cena Né cara Porque se não tiver A gente nem repara No bug Tá ligado Mas que essa cena Fica um pouco mais bizarro Né rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido É Porque se você fazer esse vídeo Pra gente jogar um PES 21 Faz tempo que a gente Não fazia isso Né cara Faz tempo que a gente Não jogava um PES 21 Estava até com saudade Desse jogo Né rapaziada Que foi um jogo muito bom Que infelizmente Ficou no passado Né cara E não terá mais PES Né mano Então cara Espero muito que vocês tenham curtido Na minha opinião Esse é o autêntico PES 223 Não vai ter ninguém Que me convença Que o PES 23 De verdade é o eFootball Ninguém vai me convencer Disse Tá ligado Pra mim é isso aqui Que é o PES PES É o PES 21 É o PES 20 19 Até o PES 14 Tá ligado Até ele é PES Né mano Mas esse futebol Sem chances Né rapaziada Mas e aí mano Deixa o like Deixa aqui nos comentários O que você achou Se vocês quiserem Que eu traga uma série Jogando Master League Uma Estrelato Até no FIFA Porque no FIFA também Eu tenho o patch No FIFA Beleza Então é nóis rapaziada Vamos por aqui Até a próxima E Falou Tchau Tchau